Fala cardume! Você sabe como limpa o pampo? Não tem mistério. Começando pelas retiradas das nadadeiras, galera. Tanto a dorsal quanto a cauda, a nadadeira anal, as pélvicas, as nadadeiras laterais, tudo isso tem que sair, galera. Deixar o pampo sem nenhuma nadadeira. Escame os dois lados. Ele tem uma escaminha bem pequena, não tem mistério. Abre a barrigada para retirada das vísceras, das guelras, tudo o que tem dentro. Você vai dar uma raspada, vai dar uma lavada e vai tirar tudo até ele ficar bem limpinho, galera. Desse jeito aqui. Depois disso, é só medir mais ou menos dois dedos e retirar todas as postas do pampo. É uma maravilha, galera. O pampo fica bom de todos os jeitos. Depois, acondicione num pote. Segue, comenta e compartilha para a parte 2, que vai ser uma muqueca top demais. Eita, maravilha!